Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês uma comparação de umas novidades da Ruby Rose que eu sei que vocês estão aí já me pedindo resenha, que são essas paletinhas aqui da Ruby Rose com as paletas da Huda Beauty, gente. Então vamos comparar essas paletas, vou falar um pouquinho sobre elas preço e tudo mais. Eu espero muito que vocês gostem, deixa like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito e bora lá, gente, porque olha, o negócio tá babado, viu? Então, Ruby Rose lançou várias paletinhas dessa que são paletas assim redondinhas. A Ruby Rose já teve, né? Tanto que eu fiz vídeo e tudo, eu acho que eram nove na época paletas assim que eram inspiradas na Huda Beauty. Então já tem esse vídeo aqui no canal daquelas primeiras, bem antigonas aí agora a Ruby Rose veio de novo com essa paleta, né? Com essa novidade aqui. Essa paletinha, gente, no site da Ruby Rose custa R$21,99. Tô falando no site da Ruby Rose que é o site oficial, mas vocês encontram aí mais barato e mais caro dependendo do site. Sei que no Shopping tem, tem vários lugares, né? R$25 deve ser bem mais barato. Enfim, mas o preço médio é R$21,99. R$22,00 pra essas paletinhas que são bem ok, sabe? Um preço ok. Então, eu comprei no site porque assim, dona Ruby Rose me esqueceu. Não está mais me mandando nada. Sério. Não sei o que fazer com essas marcas. Mas enfim, comprei, né? Pra fazer vídeo. Eu sei que tem outras também que são inspiradas na Huda, mas eu falei eu vou comprar só essas três mesmo. Essa daqui é a Mint Mood, que ela é inspirada na Pastels Mint da Huda Beauty. Eu comprei a Dreaming Lilac e ela é inspirada na Pastels Lilac. E comprei a Candy Crush, que é essa amarelinha, e ela é inspirada na Pastels Rosé da Huda Beauty. Essas paletas da Huda, gente, elas possuem nove cores. E o preço delas, você encontra de 200. Eu vi uma loja ou outra aí. Joguei no Google. E vi uma loja ou outra com promoção a 150, mas você vai encontrar numa média de 250 a 300 reais. Uma paletinha dessa daqui da Huda, que é cara pra caramba, né? Vamos combinar. E ela é assim, ó, com nove cores. Primeira diferença é que a Ruby Rose fez, né, igual as cores, assim. É igual, gente. Assim, a mesma coisa. Eles pegaram ali e colocaram aqui, de nove cores, assim, ao redor. E no meio tem uma sombra extra, né? Que é a décima cor de sombra aqui na paleta. Até eles estão dizendo aqui que é o iluminador. Essas três que eu comprei aqui, tem a mesma corzinha no meio, que eles chamam de iluminador B. Até eu vou deixar aí o swatch deles pra vocês, que é a mesma corzinha nas três, que você pode utilizar pra iluminar abaixo da sobrancelha ou iluminador na pele. Mas eu acho que pra mim, no caso, ficaria muito escura essa cor como iluminador da pele. Então, acho que talvez... Eu não sei a minha opinião sobre essa cor do meio. Eu acho que talvez a Ruby Rose poderia ter colocado, talvez, uma cor mate, sabe? Porque eu acho que o mate a gente acaba usando mais como sombra. Aí eles botaram essa aqui luminosa e tal, mas não sei, gente. Não sei. Me contem o que vocês acharam dessa cor aqui do meio. Já as outras ao redor são inspiradas na Huda, tá? Bom, vamos começar, então, a comparação de swatch pra depois a gente ir pros olhos. Eu fiz aí o swatch pra vocês. Vamos começar pela Mint, que é a Mint Mood, comparando com a Pastels Mint. Essa paleta, gente, eu achei, assim, que eles copiaram até o brilho. Eu já tinha testado uma paletinha, se não me engano, era da Vivay, que eles também se inspiraram nessa daqui da Huda. Só que o que acontece? Essas paletas da Huda, elas têm texturas diferentes. Então, não sei explicar pra vocês, gente. Elas são glitterinadas. Ela é bem suave, mas é um glitterzinho, um glitterzinho suave, um glitterzinho delicado, mas que dá muito impacto nos olhos. Então, eu acho que esse é um diferencial das paletinhas da Huda, sabe? Pelo menos dessa linha Pastels, né? E aí, aquela da Vivay, assim, eu achei que eles copiaram as cores, tipo, a gama de cor certinho, mas nas brilhosas não foi igual, não. Não foi igual. Tipo, tinha um negócio meio metalizado e essas daqui não são metalizadas. Elas têm glitter. Elas são uma sombra super delicada com glitter. Aí, Ruby Rose vem com essas daqui e eles conseguiram fazer esse glitter que eu falo pra vocês. Eles conseguiram. Vocês vão ver aí no swatch. Que, assim, eu acho que de todas, das nove cores, eu tirei a cor do meio, tá, gente? Das nove cores, uma cor diferente só, que eu achei, assim, que, se não me engano, foi essa daqui, ó, que eu achei diferente. Essa cor aqui eu achei diferente. Essa daqui é da Ruby Rose. E deixa eu pegar aqui a da Huda. Mas, assim, gente, é pouca coisa. É só mesmo o brilho dela que é diferente. Mas a textura é muito parecida, porque as duas são um glitterzinho, ó. Só que a da Ruby Rose puxa pra uma cor e a da Huda puxa pra outra. Foi só essa diferença que eu vi de uma paleta pra outra, sabe? Mas, assim, as duas também são um glitterzinho. É muito parecido. Então, a Ruby Rose conseguiu trazer essa textura de ser um glitter fininho na paleta. A segunda que a gente vai comparar é a rosa. Rosé, né? Pastels. Essa daqui, no caso, a Ruby Rose, em vez de colocar a embalagem rosa, assim como a da Huda, eles colocaram amarelinha. Mas as cores também são super inspiradas. São as mesmas cores. Quando vocês virem aí no swatch, ó, essa daqui é a paleta, né? Olhando assim, você acha que é idêntica. Eu achei super parecida a coloração. Eu só não achei parecida a pigmentação dessa rosinha aqui, dessa amarela, no caso da Ruby Rose. Eu achei que alguns tons mates não foram tão equivalentes aos da Huda, sabe? Eles não têm tanta pigmentação, uma pigmentação tão forte quanto a da Huda. Lembrando, gente, que são tons pastel, né? Então, obviamente, não vai ficar um negócio preto no olho. É um negócio mais simples, mais clarinho. Mas ainda achei diferente a questão da pigmentação de uma pra outra. Essa daqui foi a que eu menos gostei no swatch. Vamos ver nos olhos, tá? É igual a cor, mas não achei a mesma qualidade de pigmentação ali, tá? E a outra, que é a Lilac, né? Dreaming Lilac, com a Pastels Lilac. Achei também muito parecida a essa. Só tem uma cor mate, assim, que não parece tanto, que eu achei também que não pigmentou tão bem. Mas as outras, muito semelhantes, também tem a mesma textura, de ser um glitter fininho, de ser glitter, sabe? Sem fundo de cor, sem metalizado. Não. Essas paletas têm glitterzinho. Então, é essa a diferença. Até dessas paletas da Huda pra outras paletas da Huda, eu senti muita diferença nisso. Eles colocaram aqui uma textura suavezinha de glitter, enquanto as outras paletas dela têm mais pigmentação, têm mais cor por baixo, e aí brilho e tudo. Essa aqui não é mais suave. E a Ruby Rose conseguiu trazer essa suavidade pras paletinhas. E agora, vamos então testar nos olhos, que eu acho que é o que importa, né? A gente testar nos olhos. Vou começar pela verdinha. E não vou fazer, assim, um uau, uma maquiagem muito diferentona, muito uau. É só pra gente testar as cores mesmo, tá, gente? Eu vou usar o espelhinho da paleta, tá, gente? Tô sem mesa aqui, tá, uau. Vamos começar pelo verdão aqui já. Já vamos começar no mate, né? No verde mate. E vou aplicar esse verde aqui no côncavo. É pigmentado. Eu achei que na pálpebra ele fica mais escuro até do que ele é, normalmente, sabe? Então, vou colocar ele aqui, dar uma esfumadinha. Acho que pra aproveitar e testar mais cores, eu vou usar o mate aqui, ó, marronzinho. Com o mesmo pincel mesmo. Só pra dar uma profundidade aqui, ó. Tentar fazer uma transição. Essas cores pastel, elas acendem no olho. E a gente que tem a pálpebra mais gordinha, pode se sentir mal sem a profundidade ali do marronzinho, sabe? Então, eu achei interessante eles colocarem, tanto a Ruda quanto a Ruby Rose, colocar o marronzinho ali. Então, por enquanto é isso. Vou nesse verde aqui, ó, que é meio mesclado. Que ele é só um glitterzinho, gente. E olha que lindo. Ele é só um glitterzinho assim, bem delicado. Mas que no olho dá impacto. Vocês estão vendo como dá impacto? Pegar esse bem clarinho aqui, ó. É mate também. Menta bem clarinho. Só pra adicionar ele aqui no cantinho interno. Pra virar, tipo, uma basezinha. E aí, eu vou vir com esse verde aqui. Gente, eu não tô enxergando. Esse verde aqui, ó. Cintilante, brilhoso, enfim. Também com o dedo. Pra passar por cima. Brilha demais, demais, demais. Olha essa sombra. Agora, eu vou usar as mesmas cores. Fazer o mesmo procedimento do outro lado. Vou trocar os pincéis, tá? Ó, gente. Então, esse lado aqui ficou Ruby Rose. Eu tô tentando olhar aqui no espelho pra ver o que eu tô vendo de diferença. Talvez... Ó, e esse lado ruda. Eu achei muito parecido. A questão do brilho ser bem fininho, sabe? O glitterzinho bem fininho. Eu achei os mates. Os dois parecidos, assim, na questão de esfumar. De pigmentação. Então, talvez o da ruda, ele tenha um reflexo mais intenso, sabe? Talvez seja isso que eu tô vendo de diferença aqui. Quando vira, assim, a luz, ó. Você consegue ver um reflexo meio azulado em cima desse verde. Talvez seja essa a diferença. E o mais do lado da Ruby Rose, assim, eu achei que se comportou super bem, sabe? Foi, assim, uma boa batalha, eu achei aqui, viu? Ainda pelo preço, menina. Maravilhoso. Agora, eu vou tirar aqui e vamos pra próxima paleta. Próxima paletinha, então, gente, é a Candy Crush, que eu vou utilizar. Já vou mostrar aqui pra vocês o que que eu vou usar. Eu acho que eu vou aplicar em toda a pálpebra. Esse roxo... Lilás. Já vou utilizar ele aqui. Eu acho que essa daqui que eu falei pra vocês que ela não tem tanta pigmentação, sabe? Então, talvez ela me dê um trabalhinho aqui. Eu vou aplicar ela aqui, ó, em toda a pálpebra. Que esse lilás vai servir como se fosse uma base, assim, sabe? Pra eu colocar as brilhosinhas. Mas só de encostar nessa cor aqui, eu já vi que ela vai dar... Vai me dar trabalho. Vamos ver se a da Ruda vai me dar trabalho também. Que às vezes a cor que é chata de pigmentar, sabe? Então, eu vou começar com esse rosa, lilás. E não vai, gente. É isso aí o máximo dela, ó. Eu vou puxar bem lá pra cima, pra esfumar bem aqui. Ó como é clarinha. Cês tão vendo, né? Eu vou pegar o marrom... É como se fosse um marronzinho também com fundo lilás. Vou pôr mais aqui, mas também nem vai aparecer, gente. Eu vou pegar esse aqui, que é um amarelo. Bem cintilante. Vamos colocar bem no centro. É um glitterzinho amarelo bem suave, gente. Quase vocês nem tão enxergando aí, né? Deixa eu aproximar mais. Bem assim, nada, sabe? Vou pegar o amarelo mate pra tentar colocar aqui pra ficar mais amarelinho. Tô usando o dedo, porque eu acho que essas sombras ficam melhores com o dedo, tá, gente? Não gostei muito. E essa daqui agora... Opa, tem um pincel na frente. Eu vou pegar esse aqui, ó, que é um lilás com brilho. E eu vou aplicar aqui, meio que por cima de tudo. Vou voltar com o amarelo brilhoso aqui também. É, gente. De verdade, falar a verdade pra vocês. Essa paletinha aqui, na minha opinião, não vale a pena, tá? Porque ela é bem fraquinha, bem... Sabe assim? Ai, ó. Isso aqui foi a maquiagem que eu consegui fazer, entendeu? Vou fazer a mesma sequência com a da Ruda. A da Ruda também é bem fraquinha, assim, a cor, sabe? Mas ela pigmenta bem melhor, ó. Vou colocar aqui no meio. Ó, essa daqui já é tchau, gente. Combate aqui, a Ruda ganhou. Ó, o destaque que deu, até eu amei, gente. Esse amarelo vou usar mais vezes, olha. Então, essa aqui, no caso, como eu falei pra vocês. Não sei se é a minha também, que veio com problema. Comentem aí se vocês têm. Mas eu acho que é uma paleta que não vale a pena, tá? Agora, gente, vamos pra última paleta, que é a Dreaming Mila... Mila... Milaque. Lilaque. Essa daqui, ela também tem tons mates, bem clarinhos. Então, eu vou começar com esse lilás. Aplicar esse lilás aqui. Já troquei todos os pincéis. E vou fazer aqui o côncavo com esse roxinho. E vou esfumar ele até lá em cima, da mesma forma. Essa maquiagem aqui, eu vou finalizar ela. Então, espero que ela fique igual. Porque eu preciso gravar um outro vídeo, eu preciso estar maquiada. Gostei desse primeiro lilás aqui, bonito. Vou passar, gente, em toda a pálpebra. Acho que vou nesse aqui, ó. Que é tipo um marronzinho claro. Até passar assim com o dedo mesmo. Que é só pra ele ser a base do glitter, que eu... Do glitter sombra brilhosa, sei lá, que eu vou passar depois, ó. Assim. Aí agora, eu acho que eu vou no roxão, né? Esse roxão aqui. Que ele também é só glitter. Esse daqui eu já vou pôr aqui, mais do ladinho. Bem fraquinho. Vou pro segundo roxinho aqui, brilhoso. Esse aqui já brilha um pouquinho mais. Vou pegar esse daqui, que é um, tipo, um mescladinho. Esse aqui eu vou pegar com um pincel, só pra ver a diferença. É, gente, que o pincel não dá muita diferença não, sabe? Eu prefiro com o dedo mesmo. Deixa eu ver com o dedo. Ó. Então ficou assim. Também, assim, não curti muito, sabe? Achei que tem o brilhinho e tudo. Mas não destacou como eu gostaria que destacasse aqui na maquiagem. Então eu vou voltar agora com a paleta da Huda. E fazer a mesma sequência. Esse daqui também eu achei que deu bastante diferença no brilho. E até mesmo na sombra mate. Esse lado aqui que eu usei, Huda, eu achei que foi mais fácil de criar mais profundidade, de dar mais cor do lado da Ruby Rose. E o brilho também, gente. O brilho, assim, é uma coisa que vem, ó, pro lado da Ruby Rose. Que também é brilhoso, mas é que a gente tá realmente fazendo uma comparação a fundo. E eu preciso ser sincera com vocês, né? Vou finalizar o meu vídeo assim mesmo, gente. Mas deixa então concluir. Eu acho que de todas, essa daqui eu me arrependi de ter comprado. Eu achei ela bem fraquinha, tanto nas mates, como nas brilhosas, nos olhos, né? Até que o swatch foi legal. Mas quando você aplica no olho, você vê a diferença. Essa daqui, Lilac, eu achei bonita. Gostei, não foi a mais legal. A melhor paleta da Ruby Rose que eu já testei. Não achei. Mas, assim, se eu fosse indicar pra vocês, vocês que gostam desses tons pastel, né? Com certeza essa daqui. Eu acho que é a mais próxima da Huda. Tem uma qualidade boa. E as brilhosas também são bacanas. Então, eu curti bastante essa verdinha. As outras, talvez, não tenha sido uma boa compra, tá? Comentem aqui embaixo qual paleta que vocês acharam mais parecida. Qual que vocês comprariam. Se vocês comprariam alguma ou nenhuma. Porque tem gente que não gosta dessas cores. Então, tá tudo bem. Não vá comprar negócio se você não gosta, né, gente? Comentem aí o que vocês acharam. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Deixa meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho